Música Olá, bem-vindos a mais um Metal Time. Desta vez eu vou dividir este vídeo em duas partes. Uma delas eu vou mostrar o que recebi no correio, que foi isto. Está para recabar tudo, não dá. Eu sei o que é que está cá adentro. É mais uma coisa para testar. E esta... É a manisca principal aqui na televisão. E esta eu vou testar com o João e com o Pedro. Porque é que eles também provem o que está dentro desta caixa. Não vou voltar a levantar porque é pesado. E a caixa é grande. Este viste de cima parece maior. Eu já vos mostro porque é que está aqui dentro. Da Compal. Portanto, vem esta caixa. Não sei quem vê. Grande. Da Veggie. É bem específico e próprio. Só os consumos que vocês devem ter visto no supermercado. Está tão gira. Com as molinhas. Com as molinhas. E... Assim não vem nada. Isto é super claro. Isto é uma água da açouga. E vem isto tudo. Então... Como sempre... Vem uma carta. Eu espero que isto traga... Traz. Traz como fazer alguns coquetéis. 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 Que eu quero experimentá-los sem nada. Mas também com coquetel. Isto deve ser o questionário para os amigos. Isto é o guia da campanha. Que vem sempre. Deixa a ver se não vem o número de Luisa. Aqui... É igual àquilo da carta. Assim. Assim. Mas penso que traz aqui alguma coisa para a gente dar preços a cada um que vem. Pronto. Ah. Espera aqui mais outra. Sugestão do Miguel... Sugestão do chefe Miguel Lafter. Não posso me dizer quem seja que eu faço. Pronto. Suspectarão aqui... Os chumos que se possam fazer os batidos. Depois vem... Isto seria... Para fazer o coquetel. Com giro. Esta acho que é a melhor parte. Poder ficar com estas peças. Eu não tenho nada para fazer... Coquetel. Seja com o polo ou não. Não é disto. O que eu acho que vai passar? Eu não sei. Nunca fui... Barman. Nunca travei nada disso. Depois... Fico bem preso. Vem... Eu vou-vos levantar. Vem... Vem aqui umas... Umas pinças. Eu acho que esta é para o gel. Provavelmente. E vem os 3 chumos. Eu já os vi todos há tempo. Mas não precisa de nada. Portanto vai ser uma experiência nova. Isto deve ser para o batido. Isto igualmente. Deve ser aquilo para misturar. E aqui. Em especial. Um copo. Já está aqui tudo. Um copo. Adoro. Vem dizer virgem. Nem vem dizer com pau. Vem dizer virgem. Portanto eu. A próxima metade do vídeo que vão ver. Vai ser eu. Nós os 3. Vamos experimentarmos este sub. E eu. Vamos experimentar uma copinha. Não. Bem-vindos. Já gravei a primeira parte deste vídeo. Não tem nada mais este vídeo. Está a ver sozinha. A mostraram o que isso. O que vai. Todas as coisinhas que vêm mais. E isso que vêm só 20 anos. Isto não vai. Isto não vai. Eu tenho que comer o copo desde o começo. Eu só tenho que comer. Já viram a diferença? Já viram a diferença? Vamos fazer a prova dos sabores? Já. Vamos fazer a prova. Não. A mim está-me preocupado. É. A mim está-me intrigar este. De... Multindex. Ya. Cenoura. Parece ser cenoura. Cenoura. Pimento. E pepino. Não sei. E tomate. E pterraba. E aipos. Não vamos fazer nenhum dos coquetéis. Que vêm. Não temos nenhum dos origens. Estes que vêm lá. Trazem. Tens que começar então por qual? Vamos para este. Para mim para este. Sei que você vai dar. Vamos abenar. Muito fixe. Dá para ficar com isto. Não é? Já podemos fazer um copo de telheta. É. Por acaso. Há que dizer que a Portal esmerou-se. Este é um dos principais de nossa campanha. Neste kit que eles enviaram. Ele manda. A Ana já deve ter mostrado isto num outro vídeo. Mas mandam estes. Estes pafletes. Estes pafletes. E que dizem o. Portanto. As sugestões de coquetéis que nós podemos fazer. Ah. Mandam também. Mandam também. Uma caixa. Uma caixa que não está na máquina. Claro. Ah. Mas vamos provar-a. Eu já mostrei no outro vídeo. Carai. Cheira a pepino. Cheira a pepino. Cheira a pepino. Cheira a pepino. O cheiro que se sente mais. É pepino. Que tal? Não é rosé? Não. Ela só não fica. Eu não gosto. Gostas? Ah. É potente. Pode-se dizer que é potente. Eu vi celebridades a fazerem. Apanhar isto. Eu não gosto. Tu gostas? Não. Eu não gosto nada só. Ah. Isto é caso. Isto é caso para dizer que até que cheia pelo jeito. Até fazia de nós homenzinhas. É horrível. Eu não gosto. E agora? É péssimo. Nós precisamos de outros copos. Isto é mesmo intenso. É péssimo. Temos que buscar outro. Realmente é pequeno. Eu pensei que ia usar este para todos, mas... Não. Não. Muito bem. Para provar. Não. Não sei quanto é que isso custa. Isto dá mais copos. Não sei quanto é que isso custa, mas não dava. Não mesmo. Não. Com o palo. Não. Isso é giro. Só se isso foi mesmo em copo pelo. Chega. Eu acho que chega. Ok. Este. Este. Repara, mete lá, mete lá, mete lá. E é só do lado deste. Este é o primeiro, este é o segundo. Mas mete lá assim, toma assim. Agora é igual a aula. Este é só de tomar. Aqui. Deixa fechar este como vai ser. Este temos de... Come to. Mas não vou gostar. Para o outro. Para ir de lá, para lá. Que impede isso. É assim, eu estou aqui a tentar decidir se isto é doce de tomate ou se é polpa de tomate. Doce? Isto nem sequer é doce. Não, se o sabor é parecido com o doce de tomate ou se é polpa de tomate. Mas estou mais inclinado para a polpa de tomate. Eu não sei se estou com o sabor da outra na boca e por isso é que eu acho mal. Não, não, não. Ou se é mesmo mal. É assim. Nunca comprava. Sinceramente, se eu comprasse isso ia tudo para o lixo. Com o plano muito giro. Mas isto é parecido. Eu não sei. Estes de cerveja e coisa... Não é para mim. Tenho que buscar mais que eu. Porque eu não consigo que se quebra e o resto, não é? Banalista. Na sério. Na sério. Será que eu tento abandonar um pouco com os outros? Por isso é que elas são tão ruins? Não creio. Aí. As coisas a sujar, não é? 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 As coisas a sujar. Se cresce em coquetel é melhorzinho. Porque eles têm picantes e enfim. Percebinho. Melhor. Eu acho que ainda estou com o sabor dos outros. Não convence. É branco. Podemos sentir aqui o Pedro para a prova deste. Eu acho que uma das caras que o Pedro estaria a fazer neste momento se estivesse a provar isto. Eu disse que ele ia estar e afinal da prova que não está. Mesmo assim este é o melhor, mas eu nunca comprei isto. É o mais do Super Super. Sinceramente, eu nunca comprei isto. É só mesmo para quem gosta de... Não conhece. Eu gosto de sicha, portanto, não há um motivo. E sempre divergem. E saudável. Estão para ver como é para mim. Sucas. Power. Sucar power. Sucar power. Sucar power. Sucar power. Não, talvez este em coquetel que eles vêm aqui com picante, com álcool. É capaz. É capaz. Mesmo assim... Daí eles estarem a dar este... Eu julgo que seja para dose. Porque isto não dá para ver sem nada. Só assim. Ou este shaker. É péssimo. Assim era capaz de ser. Com bebida era capaz de ser. E eu pensei que sim. Só porque eu gosto de comida como fala. Ou então... Ou então era capaz de ser assim. A pessoa já era capaz de estar tão... Wasted. Por causa de ser do álcool. Ah dá. Não é. Com álcool. Não é. Com álcool sem álcool. Epá, mas não conhece. O pop. Adoro o pop. O pop old school é lindo. Mas... Não compro. Pelo menos estes shumos não compro. Gosto muito. Gosto. Começava de provar um de cereja no fogão. Que ainda não consegui encontrar. No entanto, o anjo do Algaro. Muito, muito bom. Adoro. É o meu favorito de ser anjo do Algaro. E aqui fica o fim do nosso mail time. E pode ser que o próximo seja melhor. Eu vou andar de provar coisas. Isto é um mal tempo. Era. Porque eu recebiste no email. Ah, ainda não era um desafio. Não. Recebiste no email. É um mal tempo. Tal como foram os outros. Da TV e da TV. E pronto. Espero que goste. O que? Escreva. Espero que gostem do vídeo. Não vou gostar. Mas não compre. Não compre. Vá, até hoje. Tchau. Tchau.